A lenda, do Mapinguari, é uma das mais intrigantes, e misteriosas, do folclore brasileiro, especialmente na região nordeste do país. A origem dessa lenda, remonta aos tempos mais antigos, da cultura indígena amazônica, que acreditava na existência de uma criatura monstruosa, capaz de devorar seres humanos, e animais com facilidade. Segundo a tradição, o Mapinguari é uma criatura gigantesca, semelhante a um enorme macaco, com pelos longos, e grossos, garras afiadas, e um cheiro terrível. Alguns relatos descrevem a criatura, como tendo um único olho, enquanto outros afirmam, que ela possui uma boca enorme, com dentes pontiagudos, e afiados como navalhas. Acredita-se, que o Mapinguari habita as florestas, e matas densas da Amazônia, onde se alimenta de caça e, ocasionalmente, ataca seres humanos, que se aventuram em seu território. Apesar de, ter origem nas crenças indígenas, a lenda do Mapinguari, se popularizou ainda mais na região nordeste do Brasil, onde é frequentemente citada em conversas entre amigos e familiares. Muitas comunidades locais acreditam que a criatura realmente existe, e que é preciso ter cuidado ao adentrar nas florestas, e matas da região. A aparência do Mapinguari, é um dos aspectos mais intrigantes, e enigmáticos, dessa lenda folclórica brasileira. De acordo com relatos populares, a criatura é descrita como sendo uma espécie de macaco gigante, com pelos longos e grossos, que cobrem todo o corpo. Muitos relatos afirmam, que o Mapinguari possui, um cheiro terrível, e que é capaz de emitir sons assustadores, que ecoam pela floresta, e assustam os animais. Acredita-se, que a criatura seja imune, a balas e facas, o que a torna ainda mais temível, para aqueles que se aventuram em seu território. Curiosamente, a lenda do Mapinguari é cercada, por vários mistérios. Uma delas, é que muitos indígenas, acreditam que essa criatura, realmente caminha pela selva, e tem uma forte relação com a preguiça gigante. A lenda do Mapinguari, pode estar relacionada a preguiça gigante, um animal extinto, que habitava a América do Sul, há milhares de anos. Acredita-se, que as histórias sobre o Mapinguari, possam ter sido criadas, a partir de avistamentos de esqueletos da preguiça gigante, que tem uma aparência semelhante à descrição da criatura. Alguns estudiosos também sugerem, que a lenda do Mapinguari, pode ter surgido a partir de avistamentos de humanos pré-históricos, que teriam uma aparência semelhante à descrição da criatura. Hoje, trazemos a vocês um relato do ataque dessa criatura, passado por gerações indígenas do norte. Era uma noite escura, e silenciosa, na floresta amazônica. Um velho índio, conhecido como Tucano, estava sentado ao redor da fogueira com sua tribo, contando histórias sobre os espíritos da floresta. Ele era um ancião da tribo, com uma forte ligação com o mundo espiritual. Ele acreditava que a floresta era sagrada, e deveria ser respeitada, e sempre alertava, a tribo, sobre os perigos de desrespeitar o equilíbrio natural do mundo. De repente, um grito agudo, ecoou pela floresta. Tucano parou de falar, e todos olharam em volta, assustados. O grito, parecia ter vindo de um animal, mas, era diferente de qualquer som que eles já tinham ouvido antes. Era um som de terror e agonia, que parecia estar vindo de muito longe. Tucano levantou-se, e disse que precisava investigar o que estava acontecendo. A floresta estava escura, mas Tucano tinha um conhecimento profundo, dos caminhos e trilhas que levavam à sua aldeia. Ele pegou um lampião, e começou a correr em direção ao som do grito. A floresta estava escura, mas ele não tinha medo. Ele era um homem corajoso, que havia enfrentado muitos perigos, ao longo de sua vida. Depois de alguns minutos correndo, ele chegou a uma clareira. Então, ele viu, o que parecia ser uma pinguari, a criatura lendária que habitava aquela floresta. A criatura era enorme, com pelos grossos que cobriam todo o corpo. Seus olhos eram grandes e brilhantes. E seus dentes eram afiados como navalhas. A criatura estava lutando com um grupo de caçadores, que estavam tentando capturá-la. Tucano ficou paralisado de medo. Ele nunca tinha visto uma criatura tão grande, e assustadora antes. Ele sabia que a criatura era perigosa, mas também sabia, que ela era uma criatura sagrada, para a floresta. Ele se perguntou, por que os caçadores estavam tentando capturá-la. De repente, a criatura olhou para ele. Seus olhos se encontraram. E Tucano sentiu uma conexão profunda com a criatura. Ele sentiu que a criatura estava lhe pedindo ajuda. Tucano levantou sua tocha, e começou a correr em direção à criatura. Ele sabia que estava arriscando sua vida. Mas sabia que era a coisa certa a fazer. Ele enfrentou os caçadores, que recuaram diante de sua coragem. E em um piscar de olhos, a criatura desapareceu pela mata, na floresta. Tucano nunca esqueceu aquele encontro com uma pinguari. Ele sempre soube que a criatura era uma força da natureza, com objetivos incompreensíveis aos seres humanos. Ele contou a história para sua tribo, e a partir daquele dia, eles passaram a respeitar ainda mais a floresta, e as criaturas que a habitavam. Mas nem todos os caçadores da região concordavam com Tucano. Alguns continuavam a perseguir a criatura, acreditando que ela era um monstro feroz e sanguinário, que precisava ser eliminado. Um grupo de caçadores, liderados por um homem chamado João, decidiu que iriam caçar uma pinguari, a qualquer custo. João era um homem cruel e ganancioso, que não se importava com a natureza, ou com a vida dos outros. Ele queria capturar a criatura, e vendê-la para um zoológico, ou para um colecionador. Ele achava que poderia ganhar muito dinheiro com isso. Os caçadores seguiram as pegadas da criatura, e finalmente chegaram a uma caverna, escondida na floresta. Eles entraram na caverna, armados com lanças e facões. A criatura estava lá, esperando por eles. João ordenou que os caçadores atacassem a criatura, mas a criatura era muito forte, e rápida. Ela derrubou os caçadores um a um, com golpes rápidos e precisos. João tentou fugir, mas a criatura o alcançou, e o atacou com fúria. Ele foi esmagado, gritando de dor e terror. A criatura, olhou para os outros caçadores, que estavam feridos e encurralados. Ela parecia decidir o que fazer com eles. Tucano, que tinha seguido o grupo de caçadores até a caverna, chegou no momento certo. Ele interveio, e falou com a criatura em sua língua nativa. Ele explicou que, nem todos os seres humanos eram como João, e que muitos respeitam a floresta, e suas criaturas. Ele pediu à criatura que poupasse os caçadores que deixassem a caverna, e nunca mais voltassem a perseguir a criatura novamente. A criatura concordou, e os caçadores fugiram da caverna com suas vidas. Tucano e a criatura, olharam um para o outro, em silêncio. Tucano sentiu que a criatura o estava agradecendo por sua ajuda, e que ela estava partindo em paz. Ele nunca mais viu a criatura novamente, mas soube que ela estava lá, protegendo a floresta e suas criaturas. Ele contou a história para sua tribo, que passou a respeitar ainda mais a criatura lendária conhecida como Mapinguari. Se você gostou desse vídeo, peço que considere deixar o like e se inscrever no canal. Isso me ajuda demais a continuar com os vídeos. E não esqueça de ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Obrigado por ter ficado até aqui, e até a próxima. Tchau! 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 Tchau, tchau.